Vá de táxi. Corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. Seja na chuva, no sol, frio, calor, eles estão ali para salvar vidas. Neste dia 2 de julho é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. A data é uma homenagem aos heróis brasileiros que se arriscam diariamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cumprirem com seu juramento de salvar e proteger, mesmo com o risco da própria vida. Eles protegem as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, etc. Os bombeiros também ajudam a socorrer animais em perigos e auxiliar pessoas que enfrentam situações de grande estresse, como tentativa de suicídio, afogamento, desaparecimentos e traumas provocados por acidentes. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, divulgou um vídeo parabenizando esses heróis. Dia 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro Militar. Minha grande homenagem a esses profissionais, homens e mulheres, que arriscam a vida para salvar pessoas, que combatem incêndios, que zelam pela preservação do meio ambiente, arriscando as próprias vidas. Fica aqui o meu reconhecimento a esses verdadeiros heróis que nós temos em Minas Gerais. Parabéns, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.